Olá meus amiguinhos, tudo o que está falando com vocês, sou eu, sim, sou eu, sou eu, o Bob Esponjado E hoje meus amiguinhos, estou aqui que vou jogar com vocês, o Siri Cascudo apresenta Bob Esponja Calça Dançante Esse jogo foi uma dica de um inscrito, que agora eu não vou me lembrar o nome dele, que já pediu faz muito, mas muito tempo aqui no canal E agora eu estou pegando todos esses jogos que vocês falaram para eu fazer, e estou tentando fazer agora, ok? Então vamos, clica aqui no lugar para jogar, o Lula Molusco, o que está rolando, Lula Molusco? Um show de talentos, eu sou seu apresentador Por favor, Lula Molusco, me deixe fazer parte do show Então você realmente faz parte do show? Sim Ok, não posso esperar Ok É o Lula Molusco, eu não sei imitar, mas olha só, vamos lá, vamos lá E vai começar Nós temos que seguir o Abrogue de Siri, vamos lá meus amiguinhos Uh, olha só como eu danço, hein Eu danço muito Tá tranquilo, agora tá facinho, ó, devagarzinho Aê, olha só o facinho, hein Vamos esponja Olha só, vamos lá Clicando, 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 clicando Ok Beleza, agora vamos para o próximo nível Aê, aê Olha a festa Olha o Lula Molusco tocando ali no canto meus amiguinhos Com a sua clarineta Será que ele está gostando do meu show? Será que ele está gostando do meu passinho? Aê, agora clica, 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 clica Bem na hora que apareceu o seu Siri Gage Estava contando dinheiro ali no seu Siri Gage Peraí eu vou mais uma vez Beleza Agora sim eu estou Pronto Ok, vamos lá, hambúrguer de Siri Isso A primeira é sempre a facinha, né? Como vocês viram antes Dá pra gente conseguir bastante ponto Aí Aí, senha Vamos clicando, clicando, clicando Clicando, 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 clicando 36, 36, ok, tá bom Beleza, continua Aí Aí, eu apertei fora De novo, mas eu vou mais uma vez Eu vou mais uma vez Ih, vamos lá Vamos lá, vamos lá, hambúrguer de Siri Dami Decepcione Ok Aí Beleza Ah, eu não fui bem no meio Mas nós estamos conseguindo Bastante pontos Beleza 96, ok Agora clica, 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 clica Clica Isso Beleza Quais 7 mil pontos Estamos quase nos 7 mil pontos Ok Tá, estou concentrado agora Pra não errar, meus amiguinhos E se lembre que eu vou deixar Um link pra vocês jogarem Também na descrição do vídeo E clica, 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 clica Aí vocês, aí vocês, meus amiguinhos Dizem pra mim se vocês fizeram mais pontos Que eu ou não Ok, o brinca tá mais rápido agora Mas tá tranquilo Antes era só pra aquecer Tá só aquecendo Seu siriguente tá felizão lá, hein Aí, beleza Nossa, tá fácil, tá fácil E clica, 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 clica Nossa, me dá vontade de explodir Eu tenho que clicar aqui na linha Dá uma flição, meus amiguinhos Aí, não Perdi Perdi o tempo Mas isso aí, meus amiguinhos Se vocês quiserem que eu continue jogando esse jogo Pra tentar fazer mais e mais e mais e mais e mais E muitos, 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 muitos pontos Não esquece de deixar aí nos comentários Isso Então se você gostou do vídeo Escreve a achar aquele gostei Se você gostou mais aí Não esquece de deixar os favoritos E se por acaso, meus amiguinhos Vocês dois estão inscritos no canal Inscreva-se É isso aí Um beijo pra todos vocês E... Fui Tchau Tchau